Mas agora deixa eu partilhar com você algo que está acontecendo na igreja. Os bispos do Brasil estão reunidos na edição 61 da Assembleia Geral em Aparecida, São Paulo. Quem está por lá para registrar tudo? O Alain Ribeiro. E ele tem mais informações para a gente. Oi Alain, conta tudo para a gente. Oi Caísa, uma boa tarde para você, a todos que nos acompanham no Pai Passa na Frente. Falo diretamente de Aparecida, a capital mariana da fé, aqui no interior de São Paulo, onde acontece a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Geralmente, todos os anos, Aparecida acolhe o Episcopado Brasileiro justamente para esse encontro que dura mais ou menos 10 dias. E daqui vão sair decisões importantes para a igreja em todo o Brasil. A Assembleia Geral dos Bispos se iniciou com a Santa Missa no Santuário Nacional de Aparecida e Dom Jaime Spendler foi o presidente da celebração. Ele que é presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e também arcebispo de Porto Alegre. Na homilia, ele ressaltou que é preciso uma atenção particular com os jovens e que o Episcopado precisa estar próximo. A juventude é um dos temas que vão ser trabalhados ao longo desses dias de Assembleia. Outra coisa ressaltada por ele é o papel dos leigos. Ele afirmou que consolidam a democracia e a busca pelo bem comum. Ao longo de todo o dia, os bispos reunidos aqui em Aparecida vão discutir temas importantes para a igreja em todo o Brasil, além de reformular as diretrizes gerais da ação evangelizadora. Eu sigo aqui acompanhando todos os detalhes e você que está em casa não vai perder nenhum momento dessa Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, porque a gente vai trazer todos os detalhes nesta cobertura. É a TV Pai Eterno na cobertura da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil 2024. Pai Eterno na cobertura da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil 2024.